Olá meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estou de volta aqui para mais um vídeo como vocês estão E hoje nós iremos falar de dificuldade nos jogos Souls Porém nós vamos falar especificamente não da dificuldade em si do chefe E alguns chefes que acabam se tornando mais difíceis do que eles deveriam ser Simplesmente pelo caminho de chegar até eles Sim, existem chefes que são mais difíceis, outros chefes que são um pouco mais fáceis Mas se você emendar o caminho do checkpoint da bonfire até você chegar a ele, que as vezes é muito distante Esse conjunto da obra faz essa desgrama de chefes ser um pesadelo, ser horrível Então nós vamos falar justamente disso aqui Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal Puxa o Banquismo que está aqui do nosso lado E vamos falar desses chefinhos arretados aí Vamos começar com o chefinho de Dark Souls 1, Gravelord Nito Que Nito em si, ele não é nada difícil Ele é de boa até, se você tiver ainda com a armadura certa Leia-se a armadura do Ravel Mas esse é um daqueles chefes que o caminho até ele é chato, arduoso e escuro demais Sim, você está no Tomb of Giants, um dos piores mapas de Dark Souls E não existe sequer uma fogueirinha perto ali do Nito Então pra você caminhar até ele, você vai ter que passar pelo breuzão, pela escuridão Você vai ter que ter uma série de inimigos ali tentando te bater Aquelas caveironas em forma de cachorro bizarra Seja as caveirinhas com arco Você as vezes é invadido ali no caminho, se você não derrotou ainda, invasou Você é invadido no caminho Então você tem que passar por toda essa escuridão Você passa pelo trecho de escuridão Aí você chega num trecho mais claro Que é um caminhozinho estreito Que tem umas caveiras que ficam girando Ali te batendo E ainda por cima você tem de longe Enquanto você está derrotando as caveirinhas que ficam girando As caveirinhas arqueiras Atirando em você Aí ok Você acha que acabou? Não, você chega Tem uma série de pinwheels ali Tacando magia em você Então tem um monte de pinwheels ali Tem os bebês em caveira Aí você passou por tudo isso Você já está meio ali machucado Com alguns band-aids Você chega na hora de enfrentar o Nito Que o que acontece? Sim, você tem uma queda Que você começa a luta Com metade do HP Porque a queda te dá dano Então cara É um dos piores caminhos de chefes Que você vai encontrar Em Dark Souls 1 E é tipo assim Não é aquele caminho que você vai enfrentando todos os inimigos Você vai tentar correr Porque você está tentando enfrentar o chefe Às vezes você já morreu duas, três vezes Você não vai querer ficar fazendo o mesmo caminho Toda hora enfrentando os inimigos Só que o problema desse caminho É que até você fazendo ele correndo Você pode tomar danos Você pode cair Você pode morrer no meio do caminho E perder as suas almas ainda Então é um caminho bem ruim Pelo fato de que até correndo Ele é chato E acaba tornando O conjunto da obra bem complicado Sim, não estranhe se tivermos vários chefes de DLC de Dark Souls 2 aqui Porque os chefes de DLC de Dark Souls 2 Os caras ali não dosaram a mão no caminho Para chegar até ele não Não tem essa de bonfire pertinho do chefe não Meu amigo É caminho longo E é caminho difícil Vamos começar então com o Blue Smelter Demon Porque esse chefezinho aqui Meu pai Ele em si É até um pouquinho difícil E tal Mas se você somar com o caminho Ele parece que é duas, três vezes mais complicado Porque a gente tem a DLC do Old Iron King E o mapa dessa DLC por si só Já é uma desgrama É difícil pra caramba Ele é cheio de caminhozinho Cheio de confusão É um mapa confuso E você chega na passagem de ferro Que é pra você ir até esse chefe Que é o Blue Smelter Demon E... Nossa Que tristeza Esse mapa Ele tem dois caminhos que você pode seguir Um que é difícil E o outro que é difícil É, não tem explicação pra isso, né Você vai avançando Ali parece que vai ficar mais fácil Mas não Continua difícil Parece que tá no começo Este mapa aqui Se você for pelo caminho mais difícil Você vai ter uma série de maguinhos ali Te importunando Inimigos que dão um dano cavalar Inimigos gigantes E... Essa passagem de ferro Ela é meio que caverna Então é tudo igual As paredes É tudo igual Você não tem muito ponto de referência Você se perde isso aqui Igual um nenenzinho no parque Mas né É difícil E se você for pelo caminho fácil Que é chamado de fácil Mas que... Ao mesmo tempo Você vai morrer tanto nesse caminho Que é você Abrir a passagem ali E vai sair um monte de inimigo no corredor E vai ter uma salamandra cuspindo fogo Sim, acreditem Esse é o caminho fácil E você tem que tentar passar pelos inimigos E ao mesmo tempo esquivar do foguinho da salamandra Antes que a porta se feche de vez Se ela se fechar Você tem que resetar a área E você tem que fazer isso duas vezes Muitas vezes A galera fala que nesse caminho fácil Entre 500 aspas Ela morreu mais do que indo pelo caminho difícil Porque embora isso aqui seja meio que um atalho É um atalho difícil de se passar Porque tem muito inimigo E derrotá-los não é uma opção Porque se você perder tempo derrotando esses inimigos Você tem um caminho fechado Que ele tem um tempo ali e fecha E você tem um corredor estreito Que você tem que desviar Você toma muito dano dos inimigos Você se ferra muito em geral É complicado E você morrendo pro chefe Você tem que fazer esse caminho todo de novo Que é bem penoso É um daqueles tipos de caminho Que por mais que você corra E se esquiva dos inimigos Ele é extremamente difícil E complicado Você vai morrer muito mais Talvez tentando ir até o chefe Do que pro próprio chefe Em seguida Nós temos um chefinho de Demon's Souls Que é o Tower Knight O Tower Knight Ele tem uma boss fight Mediana No nível de dificuldade Você tem aqueles arqueirinhos lá Que você tem que derrotar E depois tem que enfrentar Ele atacando o calcanhar do chefe O caminho que é um pouco mais chato Porque você tem que passar Pela bendita da ponte E a ponte Ela é complicada Por dois fatores Você tem bastante inimigos ali Te perturbando Por mais que você corra Você pode acabar se estabanando E você tem ali O dragão que fica cuspindo fogo Então você tem que ter o time certo De você correr Pra no final da ponte Ainda você ter um mini grupo De inimigos ali De arqueiros Um dos inimigos mais fortes Que podem até te matar Por mais que você tente correr Como a ponte é meio estreita Você pode acabar tomando um dano ali Perdendo parte da sua vida O que acaba sendo até mais fácil Você tentar enfrentá-los É Esse aqui não é um caminho Mais torturoso De todos os jogos Souls assim Depois de um tempo Você pega a manha Eu faleci algumas vezes Nesse caminho Principalmente Porque eu não conhecia muito O time do dragão Ali dele cuspir fogo A partir de onde eu tinha que avançar Mas As primeiras vezes Eu realmente faleci Muitas mais vezes ali No caminho Do que no próprio chefe Mas depois que você pega O jeitinho dessa área Ela se torna um semi mais fácil Não é igual Tipo os Melter Demon Que por mais que você pegue o jeitinho Você morre da mesma forma Aqui não Mas ainda assim É um caminho bem complicadinho Que eu vou te dizer Nós temos mais um chefe de DLC Dessa vez do Ivory King Do Dark Souls 2 Que também É penoso A gente tem o chefe Lude Zion Que é mega difícil Por si só São dois mascotes ali Padrão Chefe duplo é feito Para você passar mal Na maioria das vezes Só que Mais mal do que o chefe É o caminho até o chefe Esta área ali Dos arredores frígidos Cara É extremamente complicado Ainda mais Se você passou Sem nenhum tipo de dica Ou guia Ou olhando na internet As formas mais simples Porque você simplesmente Se perde aqui Tranquilamente Se você não souber Os caminhos Você tem estratégias De como passar nessa área Mas ela é cheia de nevasca Que tampa o horizonte Então você fica perdido E começa a spawnar Aqueles cavalos de choque Que te dá muito dano E você acaba morrendo Apenas lutando Contra esses cavalinhos Do que chegando Até o chefe O pior é que o caminho É longo né Ele é demoradinho ali São acho que uns Cinco minutos de caminho Por mais que você já conheça Ele Até você chegar no chefe Para você tentar Derrotar o chefe Então o caminho Até aqui É tortuoso Demais meu amigo É sofrência Atrás De sofrência Pois é E o chefe aqui Não é mole né Ele é difícil pra caramba Também O que piora tudo E por último Nós temos um outro chefe Depois do Smug Warnstein Que eu parei de jogar Da Axos Por uns dias Pra descansar Que foi o Ceralone O chefe em si É mega difícil O caminho até ele Também é Por mais que você corra Eu acabava morrendo Eu acabava gastando Muito o eixo No caminho E esse eixo Era essencial Pra enfrentar o Ceralone Porque ele me dava Uma sova Meu amigo O caminho é cheio De samuraisinho De arqueiro De salamandra Cuspindo fogo De fogo aparecendo Você tenta Ir na maciota Enfrentando os inimigos Você depois Logo morre E desiste Você tenta correr Você morre um pouquinho Você gasta êxte Aí você chega no chefe Bangueado Aí você vai enfrentar O Ceralone Ceralone é um chefe Que não te dá tempo Pra usar êxte Basicamente Ele é muito frenético Hitbox Tosca Ele dá uns atrasozinhos No ataque O que te faz Errar esquiva E tomar muito dano Pelo menos O chão aqui é bonito Eu fico pensando O faxineiro Do Ceralone Tendo que passar Esse caminho todo O cara deve ser muito forte Só pra lustrar o chão Essa luta aqui É tensa Pelo conjunto todo O chefe é desgramado E eu adoro o Ceralone Mas ele é desgramado E o caminho É desgramado também É complicado E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Deixar aqui nos comentários Os chefes que você achou O caminho muito complicado Eu sei que tem vários outros Mas esses aqui Foram os que mais me marcaram Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela visualização Um beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui